Salve, salve, Massacorá! O Santa Cruz é o mais querido na área, né? Mais uma vez que eu vou falar sobre Santa Cruz. E hoje, nesse pré-jogo aqui, CRB-Santa Cruz, Copa do Nordeste. Passamos dois dias aí sem vídeos, carnaval, né? Dá uma desopilada do Santa Cruz. Agora estamos voltando com tudo aqui, temos uma maratona de jogos. E começamos hoje com o CRB, depois pegamos o Retro pelo Pernambucano e depois o Democrata na Copa do Brasil. Mas vamos começar com esse pré-jogo aqui, né? Mas antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a bater os 12 mil inscritos. Estamos aqui com quase 11.600. Então, quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo e ativa o sininho para receber todos os vídeos automaticamente. Agora indo direto ao assunto aqui, né, pessoal? Hoje tem CRB-Santa Cruz. O jogo é 7 da noite, né? Pela Copa do Nordeste. Transmissão, nosso futebol. E vai ser no Rei Pelé, lá em Maceió, no estádio do CRB, né? O jogo importante, para mim, é o jogo mais difícil do Santa Cruz no ano até o momento. Até o momento é o adversário mais qualificado que o Santa Cruz vai enfrentar. Dentre todos que já pegou até agora, contando pré-Copa do Nordeste, contando os jogos do Pernambucano e contando os jogos da Copa do Nordeste em si, que já na fase de grupos, é o adversário mais qualificado até o momento que o Santa Cruz vai enfrentar, é o CRB. Já é um teste, né? É um adversário de série B, um adversário que duas divisões acima da gente. E que tem tudo aí para ser o jogo mais difícil. E a gente tem que ver como o Santa Cruz vai se comportar, né? Pegando um adversário mais qualificado pela primeira vez no ano. Aqui a gente vai ver um pouco agora da situação dos times, né, pessoal? Pessoal, o CRB está na quinta colocação do Grupo A da Copa do Nordeste. O CRB tem quatro partidas jogadas. Tem uma vitória e três empates. Soma seis pontos na competição e está na quinta colocação. Então, a vitória para o CRB hoje significa colocar eles dentro do G4 praticamente, pô. Significa... Eles irem a nove pontos e com certeza entrarão no G4. Não sei se na segunda ou terceira colocação. Significa bastante para o CRB uma vitória hoje. A gente vê o CRB também, né, no Alagoano. Eita, estão voando. Eu até já fiz um vídeo mostrando isso aqui. A situação do CRB no Alagoano. Os caras estão disparados pela liderança, tá ligado? Os caras estão bem pra caramba. Os caras... Estão líder disparados. Cinco pontos de diferença para o segundo colocado, que é o Muricy. Ou seja, o CRB está muito bem no estadual. E está bem também na Copa do Nordeste, no grupo deles. Está brigando pela classificação. E uma vitória hoje em cima da gente é essencial para eles conseguirem encaminharem o objetivo deles, que é se classificar para a próxima fase da Copa do Nordeste, né? Em relação ao Santa Cruz. O Santa Cruz teve chance de estar bem no campeonato. Teve chance de estar dentro do G4. Se tivesse feito o que era para ter feito contra o Fluminense do Piauí. Não conseguiu. O Santa Cruz, no momento, tem três jogos na competição, né? Com dois empates e uma vitória. Conseguiu a última vitória contra o Atlético da Lagoinhas. E hoje entra em campo buscando também encaminhar a classificação também. Fazer três pontos e a oito. Se colocar dentro do G4. Tem um jogo a menos do que todo mundo que está dentro do G4. Tem dois jogos a menos do que o Sergipe, que é o líder do grupo. Então, hoje, uma vitória para o Santa Cruz seria extremamente importante. Mas o favorito do jogo, com certeza, é o CRB. O CRB é o time que tem um elenco melhor. É o time que tem uma filha de pagamento maior. Está duas divisões acima. Então, com certeza, jogo em casa, né? Com certeza, o CRB é o favorito do confronto. Antes de falar das escalações, pessoal. Você hoje pode apostar no Santa Cruz sem fazer absolutamente nada, pô. Só é você se cadastrar aqui. Você vai colocar seu CPF, telefone. É um site seguro, certo? É o Aposta Ganha. Todo mundo está vendo o Aposta Ganha aí colocando divulgação. É um site realmente confiável. Então, você clica no link que está na descrição, certo? Se cadastra, ele já vai ganhar R$5. Pronto, pô. Você vai ganhar R$5. Você pega esses R$5 e aposta no Santa Cruz hoje. Você não vai fazer nada, pô. Você não vai gastar um centavo. Você vai gastar dois minutos do seu tempo para fazer o cadastro, ganhar R$5 e apostar no Santa Cruz hoje. Simples e prático, pessoal. Simples e prático. Você hoje apostar no Santa Cruz. Então, clica no link que está na descrição. O link está no primeiro comentário fixado. Se cadastra no Aposta Ganha e aposta R$5 no Santa Cruz. Vai dar um retorno bom, pô. Vai dar um retorno bom que o Santa Cruz hoje é a zebra. Caralho não, o Santa Cruz hoje é a zebra do jogo. É isso. Agora vamos falar das escalações, pessoal. Vamos falar das escalações. Já estamos aqui com a provável escalação do Santa Cruz. A provável escalação do Santa Cruz hoje, né? Em relação ao jogo que entrou com o Atlético da Lagoinha, tem uma mudança. João Eric levou o terceiro amarelo e não joga. Então, o Santa Cruz deve ir a campo hoje com o Gease no gol. Jefferson Feijão na direita. Alemão e Italo Melo no miolo de zaga. Ian Rodrigues na esquerda. É, digamos assim, a defesa titulada do Santa Cruz, né? Que vem jogando bastante nos últimos jogos. É boa? Não. É o que vem jogando sempre, sim. A dupla de volantes. Arthur vai jogar porque é o melhor volante que temos. E quem vai jogar de frente hoje é Baraka. Baraka hoje vai jogar de frente porque João Eric levou o terceiro amarelo. A gente vai ver hoje como o Baraka vai se comportar, né, pessoal? A gente vai ver como o Baraka vai agarrar a oportunidade de iniciar um jogo. E um jogo importante. Um jogo grande, assim. O maior jogo do Santa Cruz no ano. Enfim, no meio campo, Felipe já é dois. Já que o Ceará está pegando o banco, está condicionando a parte física, está melhorando fisicamente. E no ataque, David Lucas Silva e Pipico. É o 4-3-3 de Ranieri que ele não larga de jeito maneira, né? Ele não larga de jeito maneira. Eu não vejo necessidade. Eu não vejo necessidade de ir com três atacantes hoje, tá ligado? A gente vai pegar um adversário que vai nos atacar. A gente vai pegar um adversário que vai ser melhor no jogo. A tendência é essa. Um adversário que vai vir pra cima da gente. E a gente vai jogar no 4-3-3. Por quê? Se a gente jogar fora de casa, é com um adversário melhor. Melhor tecnicamente. E a gente vai continuar com três atacantes. A gente vai continuar no 4-3-3. Era pra ir no 4-4-2, povoar o meio campo. Colocar mais gente nessa área aqui do campo. Certo? Colocar mais gente nessa área do campo. E jogar no contra-ataque, pô. Assim? Tem como a gente jogar no contra-ataque assim? Difícil, né? Agora a gente... Bora ver o CRB como vem, pô. Bora ver o CRB como vem. Veja a diferença de times. Veja o time do CRB. Diogo Silva, Matheus Gibeiro, Gun. Quem não lembra de Gun, né? Aqueles agregos no Fluminense. Fábio Alemão, Guilherme Romão. Meio campo, Auremi, Juninho Valoura. E no meio campo, Rafael Longuine. No ataque, Mike, Copete e Anselmo Ramon. A diferença de times é gritante, né? O CRB não é nenhum elenco maravilhoso. Elenco dos sonhos, não. Mas em relação ao Santa Cruz, pô. É bem melhor. É bem melhor. Uma zaga compacta. Dois laterais. Eu não conheço as laterais aí, né? Mas o volante, essa hora em mim eu conheço. Eu acho que é o que jogou no Náutico. Rafael Longuine, bem conhecido por aí, né? Já jogou em alguns times. E no ataque, Mike, aquele que jogou no esporte. Ticou o peito, aquele que jogou no Santos. E Anselmo Ramon, que é o homem gol dos caras. Já jogou em Cruzeiro, Chapecoen. Já jogou um bocado do time, mas Anselmo Ramon. Faz gols. É um centroavante que se a bola chegar pra ele, ele guarda. Então, o time do CRB é bem melhor do que o da gente. E isso era óbvio que o CRB é melhor do que a gente. É claro, né, pô? Os caras são... Tem que montar um time de CRB, né, pô? Os caras tem que montar um time pra jogar duas divisões acima. Claro que vai ter mais gente conhecida. Claro que vai ter gente melhor. Então, o CRB hoje é franco favorito para a partida contra o Santa Cruz. Mas, claro que a gente vai, pô. A gente vai tentar. O Santa Cruz é maior do que o CRB. Eu sei que camisa no PES. Eu sei que camisa não faz muita diferença mais no futebol, né? Esse Juninho Valor, eu nem sei se ele é aquele que jogou no Ceará, no Fortaleza. Eu nem sei se é ele, véi. Se for, o time dos caras tá bem melhor, viu? Tá bem melhor. Vou até ver se é ele. Poxa, é ele mesmo, fi? Aqui, ó. Jogou no América. Jogou no Fortaleza. É ele mesmo, meus amigos. Esse jogador é bom, vô. O CRB é muito melhor do que a gente. É aquele mesmo que jogou no Ceará, Fortaleza. Eu lembro dele, pô. Bem melhor do que a gente, o CRB. Muito melhor, véi. Extremamente melhor. Mas, enfim, né? A gente vai pro jogo, pô. A gente vai pro jogo. E é isso. Então é isso, pessoal. Esse foi o pré-jogo de hoje. Falei um pouco sobre as duas equipes aí. Falei escalação, horário, transmissão, escalação. Tudo sobre esse jogo, esse pré-jogo. Santa Cruz e CRB, CRB e Santa Cruz. Então, time bem melhor do CRB contra a gente. Mas a gente vai, pô. A gente vai. A camisa, se a camisa pesa. Se a camisa pesa. Se a camisa hoje pesa da Santa Cruz. É isso. Quem gostou do vídeo já sabe. Dá o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Dá a moral. Muito obrigado. Tamo junto. Então, vamos que vamos.